Oh, bendito seja o nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo, o livro do profeta Jeremias no capítulo 23, versículo de número 21, diz a Bíblia, não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro, não lhes dei mensagem alguma e ainda assim continuam a profetizar, amém? Meus amados, esse texto que eu acabei de ler, estou meditando já há um tempo nele e hoje o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração de compartilhar com os irmãos, esse culto tem também um caráter missionário e esse texto revela um período difícil da história de Israel em que o Senhor levanta o profeta Jeremias, que profetiza sobre o cativeiro, que o cativeiro viria, viria tempos difíceis e Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, o profeta das lamentações, ele vive um tempo complexo porque ele fala algo, sobre algo que não tinha nenhum sinal, não tinha aparência, aquilo que ele falava era tão desconexo, era tão fora da realidade, que qualquer profeta poderia profetizar algo mais aceitável do que o que Jeremias profetizava, qualquer coisa que se falasse seria mais bem aceita do que a palavra de Jeremias, irmãos, nem sempre o que vem de Deus consegue casar no nosso coração, assim, bem tranquilamente, nem sempre o que Deus tem para nós vem sem conflitos, às vezes o que Deus tem para nós entra em conflitos com meus pensamentos, às vezes o que Deus tem para nós entra em conflitos com os meus planos, entra em conflitos com a minha própria visão sobre a vida, entra em conflitos com o meu futuro, com a forma como eu penso e com aquilo que eu estou vendo, por exemplo, nesse tempo agora, qualquer profeta que falar de caos, ele será bem aceito, qualquer pessoa que levantar qualquer mensagem, que não seja uma mensagem de esperança, vai casar muito bem nos corações, tanto que quatro pessoas na semana suicidaram-se em Jaraguá do Sul, quatro pessoas jovens, novas, um deu um tiro no céu da boca, então é um tempo, irmãos, em que muitos profetas têm se levantado, muito, qualquer pessoa abre uma página no YouTube e diz, Deus me levantou, e onde está a aprovação deste profeta? Nas visualizações e nas likes, aí está a aprovação, tanto que, quando quer se usar um argumento para se dizer, quer ver como foi Deus que me levantou? Vê quantas likes eu tenho, Vê quantas visualizações eu tenho, o pastor Maracete falou uma coisa interessante aqui, tem muitos pastores hoje, irmãos, que a única like que ele tem, é a like de Jesus, e mais nenhuma, porque muitos hoje, estão em lugares, sem acesso à internet, sem poder gravar qualquer coisa, me lembro do pastor Doronel, que eu já falei aqui, quando o irmão lá no meio da selva amazônica, convidou ele para ir pregar na rádio, e quando o pastor chegou na rádio, era uma casinha de bambu, com um aparelhinho daqueles comprados no Paraguai, um bambu bem alto, com dois alto-falantes lá em cima, e aquele missionário chamava aquilo de rádio, e quando ele deu a abertura no programa, antes do pastor pregar, ele disse, atenção mundo, atenção mundo, porque agora será transmitida a palavra de Deus a todos vocês, o pastor começou a rir, não aguentou, ele disse, meu Deus, mas que mundo é esse, que dois alto-falantes vão conseguir alcançar, dois alto-falantes na ponta de um bambu, e ele riu, e disse, meu filho, o que é isso, que mundo é esse, você está me falando, e ele disse, essa aldeia é o mundo que Deus me entregou, é o mundo que eu tenho para ganhar, tem tantas pessoas, meus irmãos, tem tantas pessoas nesse tempo, sonhando com aquilo que na verdade, diz mais respeito ao humano do que ao celeste, tem muitas pessoas nesses dias, com sonhos que mais diz respeito às realizações pessoais, do que a realização do coração de Deus, tem muitas pessoas tão envolvidas, em agradar pessoas, em fazer algo que possa realmente gerar, reconhecimento público, de gerar reconhecimento popular, do que na verdade, estar debaixo da autoridade do Senhor, dizendo, Deus me enviou, estou debaixo da autoridade dele, e o que eu estou falando, não é para casar nos corações, não, o que eu estou falando, é simplesmente, para confirmar propósito, que está no coração de Deus, para o nosso tempo, amém irmãos? Meus queridos, e é interessante, olha só, Jeremias, ele está, enfrentando o caos, por que razão? porque enquanto ele profetiza de um lado, outras pessoas, que não concordam com ele, dizem, nós vamos profetizar outra coisa, não tem nada a ver isso aí, que esse profeta está falando, só que irmãos, a verdade, ela se estabelece, a diferença é que a verdade, se estabelece, a mentira, ela vai gerar conforto temporário, ela vai gerar, uma alegria temporária, e momentânea, como as mensagens de autoajuda, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, daqui a pouco não dá certo, aquilo alimentou, por um pouco de tempo, uma alegria temporária, que vai durar pouco tempo, agora a palavra de Deus, geradora de fé, ela está nos preparando, para qualquer tempo, que há de vir irmãos, aleluia, a palavra de Deus, geradora de fé, geradora da verdadeira esperança, ela vai nos preparar, para o caos, vai nos preparar, para tempos bons, vai nos preparar, para tempos difíceis, para nós fazermos declarações, como as que Paulo fez, eu fui treinado, para qualquer coisa, tanto para ser aplaudido, como para ser vaiado, para estar lá em cima, e estar lá embaixo, para ter muito, e ter pouco, eu estou preparado, tudo posso, naquele que me fortalece, nós não podemos ser, uma geração, simplesmente pronta, para enfrentar, o melhor de Deus, não, nós temos que estar pronto, para enfrentar, os piores, e os melhores momentos, que Deus tiver para nós, quantos estão comigo, nesta reunião, amém? Oh, bendito seja o nome do Senhor, será que estamos, vivendo este tempo, este tempo difícil, meus irmãos, uma pergunta, que talvez, se faria, aqueles profetas, quem te enviou, meu filho? Quem te enviou? Porque, o profeta, está declarando, o Senhor, disse ao profeta, Jeremias, não enviei, esses profetas, mas, eles, eles, correm, de um lado, para o outro, meus queridos, deve ser muito triste, você entregar, uma mensagem, que você sabe, não foi Deus, quem te deu, que você sabe, você não passou, tempo, diante de Deus, para buscá-la, e daqui a pouco, eu vou entrar, nesse detalhe, não havia, nenhuma ordem, no céu, o primeiro lugar, onde um homem de Deus, é confirmado, não é na opinião, pública, nem nas likes, nem nas visualizações, mas, o primeiro lugar, em que um homem de Deus, é confirmado, é, diante do trono, de Deus, é lá, que está a confirmação, de alguém, que Deus chama, e eu vou dizer, uma coisa a você, nunca, nós precisamos, tanto, de homens, confirmados, do céu, como, do tempo, em que nós, estamos vivendo, irmãos, nunca, precisamos, tanto, de homens, confirmados, no céu, como, nessa época, agora, Deus, estava, perguntando, quem são, estes profetas, quem são, estes profetas, que eu não os conheço, pois, eu não os enviei, o ministério deles, não passou por aqui, queridos, e diz a Bíblia, que eles, iam, de um lado, para o outro, sem, a autorização, correm, diz o texto bíblico, de um lado, para o outro, de um lado, para o outro, porque, na verdade, realmente, a preocupação, de você alcançar pessoas, mexer com pessoas, a preocupação, de levantar pessoas, de ter pessoas, a sua volta, faz, às vezes, você correr, de um lado, para o outro, e ir, de um lado, para o outro, em busca, realmente, de alcançar pessoas, para lhe ouvir, mas, eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz que, quando Deus levantou, o profeta, porque, foi o último, as profecias, o ministério profético, se encerra em João, diz a Bíblia, que, se encerra em João, as profecias, e os profetas, João, não corria, de um lado, para o outro, ele se estabeleceu, no deserto, e a Bíblia diz que, as pessoas, vinham ouvi-lo, e a mensagem, de João, irmãos, era também, uma mensagem, totalmente, contrária, a sua época, nós tínhamos, no período, em que João, foi levantado, uma religião, coadunada, com o governo, nós tínhamos, no período, em que João, foi levantado, os sacerdotes, comprados, pela política, daquela época, porque Roma, é que construiu, o templo, novamente, e por essa razão, comprou, junto com a construção, do templo, o seu sacerdócio, e era, simplesmente, uma mistura, João, levanta, chamando, aquela geração, de raça, de víboras, mas, nem por isso, eles correram, para longe de João, eles correram, para perto de João, e perguntaram, que mensagem, é essa, que você está pregando, diferente, da mensagem, de nosso tempo, irmãos, desde quando, a igreja, precisa estar, contextualizada, com o mundo, não, a igreja, tem sua identidade, própria, e a nossa, mensagem, nem sempre, será uma mensagem, aplaudida, por todos, que ouvem, se nós estamos, à procura, de aplausos, irmão, não será a Bíblia, o livro, que a gente deve usar, tem que arrumar, outro livro, não a Bíblia, porque a Bíblia, nunca foi, um livro, aplaudido, em tempo, nenhum, pelo contrário, foi um livro, queimado, tentado, destruir, tentado, roubá-lo, dos homens, tentaram, ocultar, ele, da mente humana, foi isso, que a Bíblia, enfrentou, ao longo, de toda, sua história, então, se eu encontro, na Bíblia, irmãos, um livro, para ser aplaudido, no século, em que nós estamos, vivendo, essa Bíblia, está adulterada, porque ela, nunca foi, de forma, nenhuma, aplaudida, e nós, estamos, vivendo, um tempo, de tanta coisa, bonitinha, feita, por profetas, tudo, fica, bonitinho, feito, pelos profetas, desse século, qualquer coisa, que eles fazem, é aplaudida, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, nós precisamos, abrir os olhos, os olhos, da nossa mente, do nosso coração, para enxergarmos, as coisas, que estão acontecendo, diante de nós, aleluia, meus amados, quem te deu, a mensagem, seria a segunda, pergunta, e é interessante, que quem corre, de um lado, para o outro, as vezes, nem sempre, sabe, para onde vai, porque nem sempre, irmãos, o fato, de eu estar, correndo, de um lado, para o outro, me torna, alguém, ocupado, com Deus, as vezes, eu corro, de um lado, para o outro, de desinquietação, e é interessante, que se nós, olharmos, para Jonas, no capítulo, versículo 3, nós, vamos ver, um profeta, também, correndo, de um lado, para o outro, ele, pega um navio, em direção, a Nínive, ou melhor, a Tarsis, um navio, em direção, a Tarsis, e ele, tinha acabado, de ouvir, uma mensagem, de Deus, e Deus, para ele, levanta, e vai, a cidade, de Nínive, e prega, contra ela, a Bíblia, diz, que levantou, como Deus, disse, e foi, para Tarsis, era, um homem, com uma mensagem, dada, por Deus, mas, indo, para o lugar, errado, irmãos, quando a gente, pensa, que a mensagem, de Deus, ela, precisa ser, bem aceita, realmente, nós, vamos procurar, o lugar certo, para ela, encaixar, não, essa mensagem, não é para essa igreja, que não, rapaz, eu vou procurar, outro lugar, isso que é mensagem, para o interior, não é para o centro, eu vou, vou pregar, mais para o pessoal, mais simplão, que eles vão aceitar, melhor essa mensagem, não em Nínive, irmãos, não adianta, querer pregar, onde a mensagem, se encaixa, se nós, estamos procurando, o lugar, onde a mensagem, vai ser aplaudida, e aceita, como tem pessoas, que às vezes, eu já, às vezes, em alguns tempos, pregadores, que eu ia buscar, quando eu dirigi a missão, e congressos, perguntavam, lembro de um que perguntou, pelo caminho, pastor, que estilo, que de mensagem, o pastor seu gosta, eu disse, da Bíblia, irmão, não, o pastor não entendeu, assim, tipo dele, mas, irmão, ele é da Bíblia, se o irmão tiver, um negócio da Bíblia, eu vou falar, pode pregar, tudo que tiver na Bíblia, ele gosta de tudo, que tem na Bíblia, coitado, deixei o rapaz desconcertado, ele queria uma direção, para ver o tipo de mensagem, que ia pregar, é Jonas, no navio, indo para Tarsis, que Jonas, no navio, indo para Nínive, ele não pergunta, quem está esperando ele, irmão, ele vai, com a mensagem, que já casou, no coração dele, Aleluia, a mensagem, tem que estar aqui, meu irmão, no coração do profeta, porque depois, dela ser solta, da boca do profeta, a Bíblia diz, que ela não, voltará, para Deus, vazia, primeiro, ela cumprirá, o propósito, para depois, voltar, para Deus, agora, muitas pessoas, querem pregar, e ver o resultado, na hora, imediato, ele quer pregar, ele quer ver, as coisas acontecendo, eu quero dizer a você, a palavra de Deus, é tão poderosa, que ela pode acompanhar, a vida toda, tirando a sua paz, tirando o seu sono, tirando a tua tranquilidade, dizendo, ei, enquanto você, não consertar, o teu coração, não estará em paz, por causa da palavra, que você recebeu, quantos estão comigo, em nome de Jesus, a palavra, é poderosa, para atingir os corações, meus queridos irmãos, quem te deu a mensagem, o povo sempre espera um profeta, em provérbios 29 e 18, diz, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, a Bíblia está se referindo, ao ministério profético, a palavra profética, mas está dizendo, que observar a palavra de Deus, ela nos faz, bem-aventurados, pior do que não ter profeta, é ter um profeta, que Deus não deu a mensagem, pior do que não ter ninguém, que pregue o que Deus mandou, é ter alguém que pregue, o que Deus não mandou, porque daí é mais complicado ainda, se eu não tiver nada, para pregar, eu sento ali, Deus pode usar qualquer criança do templo, Deus pode usar qualquer irmão, irmãos, porque Deus não tem compromisso, simplesmente com posição, Deus tem compromisso com comunhão, meu irmão, aleluia, aleluia, a minha posição, não me torna um profeta, a minha comunhão, me torna um profeta, a minha posição, não faz de mim, alguém que fala, as verdades de Deus, mas o tempo, que eu passo, na presença de Deus, isso pode me fazer, alguém que transmite, a vontade de Deus, em tempo real, como se fala hoje, transmitir em tempo real, você liga, e a mensagem está sendo transmitida, e eu quero dizer a você, é melhor ficar calado, do que falar algo, em nome de Deus, que ele não está nem sabendo, que aquilo ali, foi ele que falou, aleluia, meus amados, olhe bem, em 2 Pedro capítulo, em versículo 20, diz acima de tudo, saibam, que nenhuma profecia, nas escrituras, surgiu, do entendimento, do próprio profeta, nem de iniciativa humana, esses homens, foram impulsionados, pelo Espírito Santo, e falaram, da parte, de Deus, é interessante, se nós voltarmos a Jonas, nós vamos ver um homem, que não entendeu muito bem, o ministério profético, porque, o mesmo Deus, que solta, a mensagem de juízo, é o mesmo Deus, que solta, a mensagem de perdão, Deus, Deus não precisa, Deus não precisa, mudar o profeta, para transmitir, a mensagem de juízo, e a mensagem de perdão, não, o mesmo profeta, pode transmitir, o juízo, e pode, transmitir, o perdão, porque, como a mensagem, não é gerada, pela vontade, do profeta, então, ele não tem nada a ver, com o resultado, eu só, eu só, preocupo com o resultado, se a mensagem, foi criada aqui, mas, se a mensagem, foi criada lá, então, o resultado, não é comigo, o resultado, é com ele, quando Jonas, entra em Nínive, prega durante 40 dias, nas ruas de Nínive, ou 4 dias, nas ruas de Nínive, falando, e falando, e falando, e falando, e falando, quando termina, de pregar, diz a Bíblia, que o povo, se arrepende, com pó e cinza, jejua, até os bichos, jejuaram, as crianças, foi um compugimento geral, na nação, Deus chegou para o Jonas, e disse, Jonas, vou perdoar eles, o Jonas, fica revoltado, meu irmão, fica revoltado, sobe para o alto do monte, bicudo com Deus, dizendo, mas só o que falta, se eu me tirar da minha casa, fazer eu vir pregar, nessa cidade ímpia, arriscando a minha vida, porque eu não sei como é, que eles não me arrancaram, o meu couro, aqui nessa cidade, e agora, o senhor vê que essa conversa, de perdão para mim, não, isso não vai acontecer, o senhor vai destruir, essa cidade, irmãos, que bom que Deus, ele não se emociona, como nós, Deus não é levado, por emoção, Deus é levado, por arrependimento, arrependimento, não é emoção, irmão, não é um momento, de emoção, arrependimento, é reconhecimento, de pecado, reconhecimento, de erro, reconhecimento, de falha, e tomada, de posição, isso é arrependimento, nem toda lágrima, toca o coração, de Deus, meu irmão, nem todas as vezes, que você está arrependido, você está chorando, você pode estar arrependido, sem uma lágrima, nos olhos, você pode estar arrependido, com tanta sinceridade, sem nenhuma lágrima, nos olhos, que depois daquele dia, você nunca mais, será o mesmo, porque a palavra de Deus, não é para emocionar, ela é como um martelo, que rebenta a penha, ela é como chama, que consome, tudo que está pela frente, então eu não estou à procura, das suas lágrimas, eu estou à procura, de que a palavra, de Deus, quebre, você e eu, por inteiro, até não sobrar, nada inteiro, ao ponto de dizer, aqui tem resistência, porque quebrar, significa, tirar a resistência, quebrar, significa, que aquilo que era, pesado para carregar, agora pode ser carregado, em pedacinhos, é melhor Deus, nos carregar em pedacinhos, do que Deus, ter que lidar, com um cara pesado, demais, que é difícil de lidar, difícil de trabalhar, escute bem, deixa eu ir em frente, que eu já quero, terminar para orar, meus amados, olhem bem, o texto bíblico, pior do que então, o profeta, que não tem, pior do que não ter profeta, é ter alguém, que não tenha palavra, o que faltou, a geração profética, de Jeremias, Jeremias 23, 22, diz assim, se houvessem, estado, diante de mim, e me ouvido, teriam, anunciado, minhas palavras, e levado, o meu povo, a se arrepender, de seus maus caminhos, e de suas más ações, Deus estava dizendo, eu não tenho prediletos, eu tenho pessoas, que passam tempo comigo, e as que não passam, tempo comigo, então, quem não passa, tempo comigo, não pode falar, da minha vontade, Deus estava dizendo, pois não me conhece, quem não passa, tempo na minha presença, como vai falar, da minha vontade, ele estava dizendo, sabe qual é o problema, desses profetas, ele estava dizendo, para Jeremias, é que eles não passam, tempo comigo, e querem falar, do meu nome, não passam tempo, na minha presença, e querem falar, de quem eu sou, e da vontade minha, e daquilo que eu estou, querendo fazer, não vão poder falar, porque para falar, de mim, tem que passar tempo, nós queremos, uma geração, que quer tudo de Deus, menos Deus, estamos vivendo, um tempo, de pessoas, que passam, cinco minutos, em oração, e querem levantar, paralíticos, e querem, batizam com o Espírito Santo, pastor, então batizam, se paga com oração, não, mas não sei, porque Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto, seja revestido de poder, tinha que ficar lá, tinha que ficar, em uma atitude, entraram 500, irmão, 120 ficaram, eu faço uma pergunta, os outros foram batizados? Não, quem ficou? quem ficou, foi cheio do Espírito Santo, Deus não anda, correndo atrás de você, enquanto você tem tempo, para tudo, menos para Deus, o Espírito Santo, não anda, correndo atrás de mim, para me encher, enquanto eu estou, ocupado com um monte de coisas, menos com Ele, o Espírito Santo, não vai correr, atrás de mim, das minhas ocupações, porque as vezes, eu tenho tempo, para tudo, me envolvo com tudo, e menos com Deus, e eu vou dizer, em nome de Jesus, nós precisamos, ter mais tempo, com Deus, nesse tempo, tão necessário, de discernimento, eu preciso, passar mais tempo, na presença, deste Deus, maravilhoso, se houvessem, estado comigo, ou diante de mim, e me ouvido, teriam anunciado, as minhas palavras, meus irmãos, todos os dias, surge, um novo pensamento, sobre Deus, agora existe, a super graça, meu Deus, a graça, já era demais, a graça, já era demais, agora você imagina, uma super graça, a graça, que tolera, tudo, a graça, que aceita, os adultérios, as fornicações, que aceita, tudo, pode vir, porque o sangue, de Jesus, é tão poderoso, que eu posso, pecar sempre, ele me perdoa, sempre, eu posso ter, até a prática, do pecado, mesmo assim, essa super graça, ela é capaz, de me perdoar, todo dia, é graça, demais, até para a Bíblia, é demais, porque, eu não posso, pisar no sangue, inocente, eu não posso, de forma nenhuma, brincar, com a santidade de Deus, eu preciso, realmente, reavaliar, a mensagem, que me converteu, eu preciso, reavaliar, a mensagem, profética, que me alimenta, eu preciso, reavaliar, que tipo de palavra, está me alimentando, que tipo de Bíblia, está me ensinando, eu preciso, saber, que tipo de graça, está sobre mim, porque, meu irmão, a graça, que me salvou, foi a graça, que deixou Jesus, ser crucificado, a graça, que me, ouve hoje, foi a graça, que fechou, os ouvidos, para não ouvir, Jesus, no calvário, você já pensou, sobre isso, ele clamou, e o pai, silenciou, por ela não silenciar, comigo, e nem com você, então, é impossível, que esta graça, seja, seja uma graça, tão mal interpretada, como nos dias, em que nós estamos vivendo, quem fica diante dele, sempre terá algo a falar, sempre terá uma resposta, sempre terá um diferencial, quando Pedro, prega a palavra, e eles ouvem a mensagem, sabendo quem era Pedro, sabendo que era um homem indolto, sem instrução profunda, sem conhecimentos, profundos da palavra, olharam para o outro, e disseram, esse homem esteve com Jesus, porque não tem como, andar com Jesus, e não ficar mais sábio, não tem como, passar tempo com Jesus, e não tornar uma vida, mais sólida, mais abençoada, se tornar uma vida, bem mais, diferente da vida, que nós tínhamos, onde está, Deus, em relação a minha, necessidade profética, 23 diz, acaso sou Deus, apenas de perto, diz o Senhor, não sou Deus, também de longe, o Senhor estava dizendo, a Jeremias, por acaso, esses profetas, pensam que eu me ausentei, de Israel, eles pensam, que eu estou ausente, que eu não estou presente, não, irmãos, o Deus que arrepia, é o Deus, que às vezes, sem sentir nada, está te contemplando, também, o Deus, que às vezes, arranca lágrima, dos seus olhos, é o Deus, que nas suas aflições, também, é o Deus, que está, contemplando, a sua vida, e a minha vida, a nossa vida, ele diz, eu não sou, somente, Deus, de perto, eu também, sou Deus, de longe, aleluia, ele está, de olho em nós, ele está, de olho em nós, nós somos, obras, as suas mãos, ele está, de olho em nós, o costume, que se tem, é que, fumaça, tem fumaça, Deus está, na casa, seria, quebrado, pelo próprio Deus, aqui, se não tem nuvem, nem fumaça, não quer dizer, que Deus, não esteja, presente, eu quero dizer a você, pode ter, Deus, presente, sem nuvem, e fumaça, mas, é impossível, ter nuvem, e fumaça, sem Deus, estar presente, isso, não vai acontecer, é o mover, de Deus, que gera, as coisas, em nossa vida, em nosso lugar, onde nós estamos, no Salmo 46, versículo 1, diz, Deus é nosso, refúgio e fortaleza, socorro, bem presente, nas tribulações, nem sempre, socorro, bem presente, na linguagem de Deus, é, toque, é sentir algo, na pele, não irmãos, ele está dizendo, eu nunca estou longe, eu sempre estou perto, é interessante, que quando, Isaías viu, teve a visão do templo, a gente sempre imagina, Isaías no templo, não é, a Bíblia diz, que ele fala, do linear do templo, mas, não quer dizer, que esse templo, era o templo de Salomão, a Bíblia diz, que ele viu, o Senhor assentado, em um alto, e sublime, trono, ei, não cabe aqui, não cabe aqui, nesse lugar, esse alto, e sublime, trono, eu quero dizer a você, que a minha visão de Deus, ela é, simplesmente, peculiar, aquilo que eu posso entender, a visão de Isaías, sobre Deus, ela foi uma visão, muito superior, porque ele disse, que ele, a glória dele, enchia, toda a terra, o seu manto, enchia a casa, mas a glória, enchia a terra, eu quero dizer, como se explica isso, um Deus que enche a terra, está dentro desse templo, não, ele não está mais aqui, é muito lógico, ele não enche mais, uma casa física, porque ele disse, não habitarei mais, em casa feita, por mãos humanas, o dia que o véu, do templo, se rasgou, enquanto Jesus, bradava, do alto do calvário, ele estava dizendo, deu, acabou, agora eu saio daqui, eu vou habitar, no lugar, no templo, que eu fiz, está aí o templo, que ele quer habitar, ele quer habitar, dentro deste templo, desta casa, encher, encher-nos, a nossa vida, o nosso coração, meus queridos, entendam uma coisa, este Deus, não tem como, se ausentar dele, para terminar, haver mais de uma voz, sendo ouvida, haverá mais de uma voz, sendo ouvida na terra, a declaração de Deus, para Isaías, é esta, olhe bem, que o Senhor, fala para Isaías, no capítulo 23, versículo 28, que esses falsos profetas, relatem seus sonhos, ele está dizendo, que eles continuem, a contar seus sonhos, suas visões, e suas revelações, mas ele disse assim, mas, que meus, verdadeiros mensageiros, proclamem, fielmente, todas as minhas palavras, e o Senhor diz assim, há diferença, entre a palha, e o trigo, aqui ele não está falando, de, palha, que será, ou como joio e trigo, não, ele está falando, que há diferença, de moer o trigo, e a diferença, de moer a palha, ele estava dizendo, que o resultado, da moenda do trigo, do grão, será trigo, agora, se você moer a palha, não vai dar trigo, então, ele estava dizendo, o que eu falo, tem diferença, do que falsos profetas falam, o que eu falo, é trigo, e o que se fala, fora da minha vontade, é palha, queridos, será que tem diferença, fazer pão, de palha moída, e de trigo moído, tem diferença, o profeta Jeremias, estava dizendo, que Deus está falando, eu não vou disputar, com esses caras, eu não vou disputar, com eles, simplesmente, podem contar, seus sonhos, mas nenhum deles, vai se cumprir, agora, que haja, os meus profetas, porque, o que eles falarem, eu vou honrar, a palavra deles, vai ser honrada, pelo céu, tanto que, Jeremias, o profeta, desqualificado, pela sua geração, o profeta, desconsiderado, pela sua geração, foi o profeta, aplaudido, desde o período, cativeiro, até hoje, é um profeta, de alto reconhecimento, por que razão, tudo que ele falou, o céu, confirmou, irmãos, não são as likes, que nos confirmam, mas, a direção de Deus, o cumprimento, da palavra, é isso, que confirma, cada um de nós, e deixa eu falar, a você, que está aqui hoje, que também, às vezes, usa redes sociais, pelo amor de Deus, hoje, irmão, se você não botar, uma mensagem, para a esposa, no dia do namorado, você não ama ela, se você não mandar, uma mensagem, para sua mãe, você não ama sua mãe, se você não mandar, a mensagem, no dia dos pais, você não ama seu pai, enfim, o que é isso, que negócio é esse, o que está virando, a nossa vida, pelo amor de Deus, não, meu irmão, você não precisa, buscar like, você precisa, buscar, a vontade, o propósito de Deus, para a sua vida, em nome de Jesus, o que vai acontecer, se ninguém, ver os vídeos, desta igreja, nada, vai acontecer nada, meu irmão, vai tirar meu ânimo, nada, eu vou continuar pregando, o mesmo ânimo, com a mesma vontade, com o mesmo interesse, aleluia, eu já fui, para algumas reuniões, com poucas pessoas, com mensagem, que Deus me deu, naquele momento, em que eu estava, preparando, de ter, tão pouca gente, que dá, até uma tentação, de dizer assim, ah não, não vou pregar, essa mensagem aqui não, não, não vou pregar, outro dia, que tiver bastante gente, não, Deus não, é assim, eu quero dizer a você, sabe porquê, que nunca, Deus me deixou, sem mensagem, porque aquela mensagem, é para aquele dia, para aquele momento, e para aquelas pessoas, que estão ali, não vai dar certo, eu quero dizer a você, que está aqui nessa noite, nessa reunião, e nesse culto, o Espírito Santo, tem um compromisso, tão grande com você, tão grande com você, se você falar algo, em nome dele, que ele te deu, não se preocupe, com os resultados, resultados, não são produzidos, pelo profeta, resultados, são produzidos, por aquele, que inspirou o profeta, meus amados, em nome de Jesus, você nunca sabe, o que a sua palavra, está fazendo, você nunca sabe, o que a sua mensagem, está causando, Deus está falando, aos profetas, e dizendo o seguinte, comer trigo, é diferente, de comer palha, com certeza, é diferente, os resultados, serão diferentes, e o que diz mais, o Senhor, o que vem dele, fará mudanças, ele falou, acaso, minha palavra, não arde, como fogo, tem como, tocar fogo, em alguma coisa, e continuar, do mesmo jeito, não irmão, não tem como, se você, tocar fogo, em alguma coisa, nunca mais, será o mesmo, se você, tocar fogo, no ouro, ele derrete, se você, tocar fogo, na palha, ela, pega fogo, se você, tocar fogo, em uma floresta, ela, vai incendiar, o Senhor, está dizendo, a minha palavra, é como fogo, que arde, não tem como, a palavra de Deus, atingir o nosso coração, e nós, continuarmos o mesmo, escute, que eu vou dizer a você, nenhuma dessas duas expressões, são expressões, confortadoras, não, ele está dizendo, que a minha palavra profética, que eu dei a você, Jeremias, não serão, palavras confortadoras, nem sempre, eu venho a reunião, para dormir melhor, a noite, não, às vezes, eu venho ao culto, para perder o sono, à noite, para pensar, um pouco mais, sobre a minha vida, sobre quem eu sou, e a forma, como eu estou vivendo, às vezes, eu venho ao culto, para ouvir uma palavra, que vai me levar, a um novo pensamento, sobre o amanhã, sobre como eu estou vivendo, irmãos, aqui não é um lugar, não é gabinete psicológico, em que você vem, e vai para casa, para ficar uma semana melhor, não, aqui é o lugar, onde você ouve a palavra, que queima como fogo, que arde como fogo, e você ouve a palavra, que é como um martelo, esmiuçando uma pedra, em nome de Jesus, que eu possa abrir, meu coração, e dizer, Senhor, não precisa, tocar fogo aqui, porque eu vou deixar, o Senhor ir trabalhando, na minha vida, não precisa pegar, pegar a marreta, para esmiuçar, essa pedra, porque eu vou deixando, o Senhor quebrar, ela aos pouquinhos, e eu vou dizer, todos os dias, o Espírito Santo, está interessado, em fazer uma obra nova, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, eu estou há 34 anos, sendo, como disse, ali outro dia, conversando com o Fernando, eu nunca saí de 34 anos, que bom, eu quero ser sempre novo convertido, mas, eu quero dizer, eu vou ser, faz 34 anos, que o Espírito Santo, está trabalhando, na minha vida, e cada vez que eu prego, eu prego para lá, e prego para cá, eu sinto atingir lá, e sinto atingir aqui, porque a palavra de Deus, ela não vai me deixar, da mesma forma, que eu tenho sido, mas ela vai me transformar, ela vai mudar, a minha vida, em nome de Jesus, fica de pé irmão, porque eu quero orar, eu quero orar por nós, aqui nessa noite, eu quero dizer a você, nunca foi tão fácil, já tem os desigrejados agora, os desigrejados, porque eles não conseguem mais, ouvir aquela mensagem, surpresa, eles não conseguem mais, ouvir aquela mensagem, surpresa, o que tem para nós, no culto hoje, não, eu prefiro formar, a minha playlist, e ouvir, o que eu quero ouvir, com palavras, muito mais bonitas, muito mais, bem elaboradas, mas eu ainda prefiro, aleluia, sentar, sentar, e dizer, o que tu tens para mim hoje, Espírito Santo, o que tem nesse culto hoje, para mim, o que é que a Eliúde, o Rafael tem para pregar hoje, o que é que o Vini e a Fê, tem para pregar hoje, o que é que o Pastor Manassés, tem para pregar hoje, senta, abra o teu coração, e diga, o que tu tens para mim hoje, Espírito Santo, oh, aleluia, o dia que entrar, a desconfiança profética, no seu coração, irmão, você se tornou alvo, de qualquer falso profeta, e nós estamos vivendo, não é uma, febrezinha, é uma, onda, terrível, de falsos ensinos, para todos os lados, uma geração, inteira, está sendo, envolvida, por diversos tipos de ensino, por não saber fonte, eu quero orar nessa noite, para que o Espírito Santo, proteja seu coração, proteja sua noiva, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, está aqui dentro, eu não vou dizer, que todos aqui, são igreja de Jesus, porque ele tira a igreja, de dentro da igreja, ele arrebata a igreja, de dentro da igreja, eu quero que você seja, eu quero ser, igreja de Jesus, não simplesmente, a Assembleia de Deus, que é o nome dado, a instituição aqui na terra, mas o noiva do Cordeiro, igreja de Jesus Cristo, eu preciso pertencer a ela, amém, eu tenho que me esforçar, para pertencer a ela, eu quero orar nessa noite, quantos aqui querem, ter o coração aberto, e dizer Senhor, não precisa bater forte não, aleluia, eu me quebrando, é bem mais fácil, não precisa pegar pesado não, porque se Deus precisar, pegar pesado irmão, não vai atrás, essa super graça não, não vai atrás, essa super graça, Deus continua, tratando conosco, lutando com a nossa vida, Deus continua, Ele faz qualquer coisa, para te alcançar, dá um caos, faz você arrastar o nariz no chão, aleluia, aleluia, oh glória, tem expressões na Bíblia, que não adianta querer fugir, nem roubar não, eu firo, e eu saro, aleluia, foi Ele que tratou com Davi, seus pecados, sim, foi Ele, foi Ele que tratou com Ananias e Safira, não foi, foi Ele, tratou, esse é o Deus, da Bíblia, aleluia, levante as suas mãos para o céu, oh glória a Deus, eu sinto o Espírito Santo, em nome de Jesus, abrace essa graça bendita do Senhor, esse amor bendito de Deus, sinta-se envolvido pelo Senhor, dizendo ao teu coração, meu filho, eu quero proteger o teu coração, estou pelejando por ti, estou lutando por ti, aleluia, cuidado, porque nem sempre a opinião pública, é a opinião do céu, nem sempre a confirmação pública, é a confirmação do céu, cuidado, nesse tempo, em que nós estamos vivendo, oh pai, eu oro por teus filhos, nesta hora, pai, eu oro por teus filhos, que ouvem a tua palavra, que escutam a tua palavra, que atendem para a tua palavra, Senhor, oh Deus, nesta casa, nesta reunião, Senhor, quando falamos de profetas, não estamos falando apenas, de obreiros, de pregadores, mas estamos falando de crentes, que o Senhor levanta, neste tempo, Senhor, com mensagem, com palavras, com palavras para edificar vidas, com palavras para salvar vidas, e que neste lugar, Deus, haja homens compromissados contigo, profetas da sua casa, profetas da sua família, profetas que o Senhor levantou, para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua empresa, Senhor, que o Senhor possa, estabelecer comunhão, com estes filhos teus, que estão aqui nesta noite, Deus, que se estabeleça em nosso meio, Senhor, a verdade, Deus, que nós não venhamos a ser pessoas, que confundem, a palavra de Deus, que não venhamos buscar coisas, que amassageiem nosso ego, buscar coisas, Senhor, que tranquilize momentaneamente, o nosso coração, mas mesmo que a palavra, venha fazer eu perder o meu sono, mas que eu venha refletir nela, que eu não venha fugir, da tua palavra, como Jonas tentou fugir, da tua vontade, mas que eu abrace, a tua vontade, como propósito principal, para a minha vida, Pai, eu oro em nome de Jesus, Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto